Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Bom dia a você da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Centro-Sul, Zona Norte da cidade. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, acompanhando a gente, que traz informações pra você todos os dias, as informações atualizadas. Vamos trazer informações do fim de semana. Efetivamente, agora o pessoal já tá na folia, caiu na folia com as nossas bandas de carnaval. E vamos trazer um balanço também sobre como aconteceu aí depois da folia, pra trazer esse alerta pras pessoas dos cuidados que se precisa ter durante esse carnaval. Falta uma semana pros desfiles da escola de samba e a gente vai trazer pra você aí todo esse cuidado que precisa ter nesse carnaval aqui em Manaus, pra gente acabar o carnaval aí feliz da vida, curtindo bem o feriado, curtindo bem essa folia e saindo sã e salvo, que é o que é mais importante, viu? Você que tá aí do outro lado pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do nosso agora impresso? Segunda-feira, edição de número 1016 e olha só o que a gente vai trazer aqui pra você, ó. Mãe e filhos são atacados no Terminal 4, no Jorge Teixeira, e são esfaqueados. Olha só que situação. Imagine você o trauma dessa família. A gente vai trazer informações sobre esse caso pra você que tá aí do outro lado, também aqui no programa da comunidade. É destaque no nosso agora impresso, inclusive um dos filhos dessa senhora acabou morrendo em decorrência das facadas. E a gente vai trazer também pra você a situação dessa menina aí que você tá vendo aí com o policial. Uma criança de 10 meses foi abandonada em frente a uma casa na madrugada de sábado pra domingo. A gente também vai trazer esse destaque pra você aí. Vindo ainda, conversando com você sobre essa situação e que várias mulheres estão abortando, abandonando seus filhos. Vamos relembrar alguns casos aí, você que tá aí do outro lado junto comigo, do que que tá acontecendo nesses primeiros dois meses aí do ano de 2015 com as mães. Elas simplesmente estão ficando aí insensíveis. Não sei qual foi o motivo que ocasionou um abandono como esse, mas eu já vi aí vários casos de mães que têm seus filhos, que criam com a maior dificuldade, com o maior sacrifício, mas não larga filho nenhum na beira de uma calçada pra ninguém. E se não tem condições ou por qualquer motivo não tem aí jeito pra criar a criança, entrega na mão de alguém que você sabe que dá conta. Mas não larga numa calçada, porque aí também não dá pé. Uma criança de 10 meses largada na calçada, a gente vai trazer pra você também esse destaque aqui no programa da comunidade, que também é notícia aqui no nosso Agora Impresso. Só o que interessa, por 25 centavos, em mais de 800 pontos espalhados por toda a cidade. Vamos trazer destaque do nosso portal? Tá aqui o nosso portal. Você tá vendo aí fotos? Volta aí, por favor, diretor. Volta aí uma dessas imagens aí que a gente tá vendo aí logo no home aí. Antes aí, na setinha verde ali, você tá vendo ali o acidente que aconteceu ontem, que a gente vai trazer também destaque pra você. Fim de semana extremamente violento no nosso trânsito. Fim de semana com muito acidente, tanto aqui na capital, quanto na região metropolitana da cidade. A gente vai trazer pra você aí o balanço de como é que foi esse fim de semana aí. Você também pode acompanhar todas essas notícias. Tá aqui a imagem que a gente traz pra você aí. Esse acidente aqui aconteceu na Avenida das Torres. Uma pessoa acabou morta. E a gente vai trazer pra você também o balanço tanto na região metropolitana e você também acompanha essa notícia no nosso portal, junto com todas as edições do nosso Amazonas em Tempo, aqui à direita, que você traz aí, que você acompanha aí, do nosso Amazonas em Tempo impresso e o nosso Agora impresso também. E lá também tem um íconezinho pra você ter acesso à nossa rádio web. Tudo isso você acompanha no nosso portal em tempo. Tá ali, ó. rádioemtempo.com.br, que você acompanha as notícias e os destaques com o Lobinho e com a Mi Fadu. Tudo isso pra você ficar muito bem informado e por dentro das notícias, só o que interessa também na rádio, no portal, nos jornais, tudo que é importante pra você ficar a par dos assuntos. Enquanto isso, você que tá aí do outro lado, participe, ligue pra gente, mande a sua mensagem de voz pelo 981163529, seu vídeo, sua foto, mantém contato conosco 24 horas pelo nosso WhatsApp e agora, na hora do programa, pelos nossos telefones, porque aqui nós temos a sua voz, a gente só intermedia. Você liga pra gente, faz a sua denúncia e fica ligado, porque o Agora já começou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho